Reaberta em dezembro de 2010, a Rua do Turista já é hoje um ponto de referência em Aracaju. Lojas, lanchonetes e restaurantes disputam a atenção das quase 2 mil pessoas que passam todos os dias pelo local. Exatamente este mês, dia 30, agora a gente comemora o segundo ano de abertura do espaço, com um grande diferencial, você vê toda a segurança, toda uma estrutura montada para receber tanto o público, seja de pano, quanto os turistas. E o movimento aumentou com a vinda do SEAC para o local em setembro de 2011. E os serviços ainda estão sendo ampliados. A partir de segunda-feira, o Instituto de Identificação também estará na Rua do Turista. O SEAC é um grande diferencial, é uma âncora do espaço realmente, e com outras lanchonetes, com restaurantes, tudo que realmente contempla aqui a Rua do Turista. Então é um diferencial para o comércio e para a cidade de Aracaju. E no local, também há apresentações culturais e haverá programação específica para o final do ano. Tem a apresentação de corais, além da programação que normalmente já tem. Nós temos uma programação mensal, que é organizada previamente, prestigiando os artistas locais e com o espaço totalmente, aproveitando todo o espaço que tem para a cultura sergipana. O SEAC é um projeto que tem para a cultura sergipana.